Fala meus queridos, tudo ótimo? Olha, sejam aqui muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal e eu quero pedir para vocês uma gentileza que é o like. Pessoal, ajuda a gente que é muito importante você deixar o seu gostei, o like. Claro, se você gostar, se você curtir o nosso trabalho, clica no gostei. Se ficar azul nesse joinha, se ficar azul como está aparecendo na sua tela, é porque deu certo. Você que é novo por aqui, eu convido também a se inscrever para assim estar recebendo todas as atualizações aqui do nosso canal. Você clica no nome inscrever-se que está de vermelho e toca no sininho que fica logo do lado. Marca a opção todas as notificações, tá ok? Senhoras e senhores, eu sou o Géo do Notícias e Realities BR e a gente está aqui para mais uma rapidinha do nosso canal. Então puxa a vinheta. A cantora Joelma testou positivo para o novo coronavírus. Segundo a equipe da artista, o diagnóstico veio após a realização de alguns exames de rotina. Abre aspas. Informamos que a cantora Joelma foi fazer exames de rotina e no de sangue confirmou que ela estava com o vírus da covid-19 há algum tempo. Com sintomas leves, após o diagnóstico, ela ficou isolada se tratando e atualmente encontra-se muito bem e totalmente recuperada na sua casa de São Paulo. Fecha aspas. Informa o comunicado feito pela sua equipe. E dando continuidade aqui pessoal aos dados do coronavírus, o Brasil já conta com 3.164.785 casos confirmados do coronavírus. A gente também já tem 104.201 óbitos já confirmados aqui em todo o Brasil. E a gente também não pode deixar de falar dos casos recuperados. O Brasil conta com 2.309.477 casos recuperados da covid-19. Agora me conta aqui nos comentários. Você já contraiu a doença e não sentiu nada? Deixa aqui nos comentários para a gente saber, para a gente trocar aquela ideia. Aproveita e comenta a cidade de onde você assiste o nosso canal e comenta como estão aí os postos, os hospitais, como está sendo a organização na sua cidade contra essa doença. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.